. . . . . . . . . Foi um teste de altura aqui, vou ver até onde ele vai. Foi um teste de altura, vou ver até onde ele vai. Foi um teste de altura, vou ver até onde ele vai. Foi um teste de altura, vou ver até onde ele vai. Foi um teste de altura, estou com 300 de altura já. Vai achar o avião lá em cima, deixa aí ele pra ele ver. 340, 350, 400. Olha onde ele chegou lá da casa dele, eu pego para o Jorge, ele foi direto para o chão. Olha onde apareceu o interfil. 420. O meu relógio está de interferência no bagulho. 440. 540. Ele é foda, mano. É o arquiteto, senhor. Esse dia ele está trabalhando lá. Está aqui o senhor mesmo? Está. 500 de altura. 540. 540. 540. 540. 640. 540. 640. 640. 540. 640. 740. Están 5limut�. 1050. Tchau. 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 Tchau.